Os servidores técnico-administrativos se reuniram hoje pela manhã no hall da reitoria da UFIS em São Cristóvão. Dentre as principais reivindicações, eles pedem a redução da jornada de trabalho semanal de 40 para 30 horas. A categoria entende que reduzindo a jornada de trabalho, nós teremos uma melhora na qualidade de vida do servidor e, sobretudo, uma melhora no atendimento, uma vez que agora nós teremos os serviços sendo oferecidos por 12 horas ininterruptas à sociedade. A categoria também clama para que haja melhorias na formação do servidor. Hoje nós temos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pela UFIS, mas os servidores não podem se afastar integralmente do trabalho para cursar a pós-graduação. Em 24 de fevereiro, representantes do sindicato se reuniram com o reitor da universidade, mas, segundo eles, desde a reunião até hoje, nenhuma proposta foi apresentada por parte da reitoria que favorecesse a categoria. Fora a redução da jornada de trabalho, eles pedem mais segurança nos campos. Nós estamos pedindo uma atenção especial porque a vigilância que é terceirizada, ela só cuida da parte patrimonial. Nós estamos buscando a segurança dos estudantes também e dos servidores durante o serviço. E um pronto atendimento de urgência e emergência é outro item. Não existe uma ambulância que fique à disposição para atendimento. Já houve acidente aqui no campo de São Cristóvão, em laboratórios, em que os servidores tiveram que se auxiliar para conseguir atender essa pessoa acidentada. A associação docente da UFES também aderiu à greve solicitando que seja realizado um concurso público para a contratação de mais técnicos administrativos. A presidente Branciele diz que o grande problema é que professores têm exercido as funções técnicas, o que acaba acumulando funções e sobrecarregando os profissionais. Na realidade, a universidade reconheça as atribuições de cada categoria. O professor não pode desempenhar as funções que são dos técnicos administrativos, assim como os técnicos administrativos não podem desempenhar funções que são dos assentes. É isso que a gente quer.